O Real Madrid anunciou a sua turnê pré-temporada que fará no meio do ano lá nos Estados Unidos, onde no dia 31 de julho vai enfrentar o Milan lá em Chicago. Depois, no dia 3 de agosto, pega o Barcelona em Nova Iorque e encerra no dia 6 de agosto, enfrentando o Chelsea lá em Charlotte. Inclusive, né, de acordo com a imprensa espanhola, se algum jogador do Real Madrid que for convocado, né, para as seleções aí para a Eurocopa ou Copa América e chegar à semifinal, final, eles serão poupados dessa turnê lá nos Estados Unidos, já que eles querem aí evitar desgastes, né, e não ter nenhuma surpresa para a próxima temporada algum jogador acabar se lesionando. Então, se algum atleta, por exemplo, aí o Vini Júnior, chegar na semifinal da Copa América, ele vai ficar de fora dessa turnê lá nos Estados Unidos. O Barcelona soltou um vídeo bem diferente para divulgar a turnê pré-temporada, onde no dia 30 de julho eles vão pegar o Manchester City em Orlando. Depois, no dia 3, tem o El Clássico contra o Real lá em Nova Iorque e eles encerram enfrentando o Milan no dia 6 de agosto. Já o Manchester City inovou bastante e para anunciar a turnê soltou um vídeo com crossover entre John Cena e Erling Haaland. No dia 23, eles pegam o Celtic lá em Chapel Hill. No dia 27, pegam o Milan em Nova Iorque. No dia 30, a Guardiola vai se encontrar com o Barcelona lá em Orlando. E no dia 3, eles encerram a turnê pegando o Chelsea lá em Columbus. Meus amigos John Cena e Erling Haaland, tá aí um vídeo que ninguém esperava, né? E todo mundo gostou com certeza bastante, né? No final do vídeo, até o Haaland faz umas caretas, né? Depois fala, ó, o cabelo aí do John Cena tava bonito, hein? Então, Barcelona, Real Madrid, City já anunciaram a turnê pré-temporada. Teremos aí confrontos bem interessantes, né? Inclusive, City contra o Milan, jogo que a gente não vê há 10 anos. Já faz uma década que eles não se enfrentam. Teremos Guardiola se reencontrando com o Barcelona. Teremos El Clásico. Muita coisa interessante, tá bom? Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, aonde eu vou te contar bastante coisa interessante. Daniel Alves foi solto da prisão lá na Espanha. Vou te falar sobre o Atlético Mineiro, que demitiu o Felipão. Eriksen não está feliz na equipe do Manchester United. Bora falar sobre o Olivier Giroud na mira do Los Angeles FC. Vou te falar tudo isso e muito mais. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Hoje, o Tribunal de Justiça de Barcelona aceitou o pedido da defesa de Dani Alves. E assim, ele conseguiu liberdade provisória. A corte decidiu deixá-lo fora da prisão, mediante o pagamento da fiança avaliada em 1 milhão de euros, ou quase 5 milhões e meio de reais. O ex-jogador também vai ter que entregar os passaportes brasileiro e espanhol à Justiça, além de se manter afastado a 1 quilômetro da vítima. Dani Alves também não pode se comunicar de jeito nenhum com a vítima, e tem que comparecer semanalmente ao tribunal. O jornal La Vanguardia, né, completou aí a notícia, né, falando que quem foi o responsável pelo pagamento da fiança é o pai do Neymar, que é muito amigo aí do Dani Alves e família. Inclusive, de acordo com o La Vanguardia, ele também já teria pago aí os 150 mil euros, né, de indenização à vítima, e que ajudou a atenuar o período aí que Dani Alves pegou de prisão. Então, de acordo com o jornal espanhol, o pai do Neymar que bancou a fiança do Dani Alves. Hoje, o Atlético Mineiro confirmou a saída de Felipão, e agora eles vão aproveitar essa data FIFA para achar um substituto. O técnico já vinha acumulando alguns problemas no clube, e seu nome não era mais unanimidade entre a diretoria. Por isso que o Atlético optou por sua saída hoje de forma consensual. Felipão comandou o galo em 41 jogos, onde conseguiu 19 vitórias, 10 empates e 12 derrotas. O Atlético Mineiro, nesse momento, né, dá preferência à contratação de um gringo, e de acordo com o jornalista Germán Garcia Grova, os alvos seriam Gabriel Milito e também Juan Pablo Voivoda. Em relação a Voivoda, é muito difícil, já que atualmente ele está no Fortaleza, e já respondeu a outros interessados que planejam cumprir o seu contrato por lá. Mesmo assim, ele deve receber uma proposta do galo. Já Gabriel Milito, é mais fácil, já que está livre no mercado após deixar o Argentino Júniors. A ideia é oferecê-lo um projeto a longo prazo, e em breve ele deve receber uma proposta. Foi o que falou a Rádio Itatiaia. É, meus amigos torcedores do galo. Então, nesse momento, os dois alvos são Voivoda e também o Gabriel Milito. Quero saber o que é que você pensa a respeito da demissão do Luiz Felipe Scolari, e também quem que você queria que chegasse para comandar o seu Atlético. Comenta, é. Flamengo, Fluminense e Palmeiras se juntaram para fazer um lobby para serem cabeças de chave no Super Mundial de 2025. O argumento do trio é que se os campeões da Champions League são cabeças de chave, os campeões da Libertadores também têm que ser. O presidente da Comebol, Alejandro Domingues, já enviou o pedido à FIFA para que isso aconteça, e eu concordo com os caras, tá? Concordo com Palmeiras, Flamengo e Fluminense. Se os campeões da Champions são cabeças de chave, os da Libertadores também deveriam ser, tá? Quero saber a tua opinião a respeito disso. Comenta, é. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moralzinha. Tu deixou o like no vídeo? Se não deixou, tá esperando o quê? Ajuda muito o meu trabalho. Se você gosta do trabalho, gosta de sempre assistir os vídeos, deixa aquele like, porque fortalece demais, tá? Também não toma tempo nenhum. É só clicar no botão do joinha. Se inscreva se você não for inscrito, e também não esquece de ativar o sininho para você sempre ser notificado quando for saindo algum vídeo novo. Olivier Giroud tem contrato com o Milan somente até o fim da temporada, e ele pode ser o próximo grande nome do futebol a aparecer na MLS. O jornal inglês The Athletic informou que o Los Angeles FC é o grande interessado no artilheiro francês, e as conversas entre as partes têm avançado bastante nesses últimos dias. Vale a pena lembrar que o Giroud também é procurado por outras equipes da Europa, também é alvo do futebol da Arábia, porém, a prioridade dele é continuar no Milan. Ele já deixou bem claro em entrevista, né? Que se o Milan quiser, ele fica lá, e até gostaria de se aposentar por lá. Por enquanto, não tem renovação de contrato fechada, e seu vínculo se encerra realmente no fim de junho. Vamos ver o que é que vai acontecer, né? Se o Milan não quiser renovar, provavelmente o destino dele vai ser o futebol norte-americano. Christian Eriksen vem tendo poucas oportunidades no Manchester United, e em entrevista ao Tips Bladet, ele falou o seguinte sobre esse assunto. Eu tive uma conversa com o Eric Ten Hag, falei que é claro que eu estou insatisfeito com a situação, e quero jogar o máximo possível. Ele falou que foi o time que ele escolheu, que Kobe Mino está bem, e o resto do meio campo também está bem. Então há uma competição por vagas, o que é normal num clube grande. Já falei que não estou feliz por não jogar, mas não é algo que tire o meu sono. Eriksen até agora soma um gol, e duas assistências em 21 partidas nessa temporada. Eu quero te lembrar que o jogador aí de 32 anos, né, tem contrato com o Manchester United até junho do ano que vem, junho de 2025. Na Inglaterra se fala que uma saída dele é cogitada assim ao fim da temporada. Todo mundo sabe aí que o Jim Hatcliffe quer fazer uma reconstrução no clube, uma reformulação, e colocou uma renca de jogadores na lista de transferíveis. Então se chegar algo interessante pelo Eriksen, provavelmente ele vai ser negociado. Ou se ele continuar tendo poucos minutos, né, ele mesmo aí deve pedir uma saída do clube. Nesse momento já tem times da Europa de olho nele, também tem times da Arábia, e também MLS. O Eriksen hoje em dia está com 32 anos, e na minha opinião, o dinamarquês ainda tem futebol para mostrar nas principais ligas da Europa, tá? Se eu fosse ele, eu não iria para a Arábia e nem para a MLS nesse momento. Ficaria mais um tempo lá no futebol europeu. Vamos ver o que é que ele vai acabar decidindo, né? Se realmente o Eriksen for embora do Manchester United, que clube você acha que seria muito bom para ele? Comenta, é. Atlético de Madrid está de olho em Robert Lewandowski e planeja fazer uma oferta caso o Barcelona top negociá-lo. O jornal Sport informou que existem pessoas na cúpula catalã que acreditam que o polonês tem que ir embora por conta do seu alto salário. Porém, o jogador não tem desejo nenhum de ir embora da Cataluña. Lembrando a vocês, né, que na semana passada, o Lewandowski já deu uma entrevista e foi questionado justamente sobre uma saída do Barcelona, sobre seu futuro. Já que fazem semanas, né, que o nome dele vem sendo ligado a uma saída bem no fim da temporada. Porém, o Leva, como eu falei para vocês, né, não quer ir embora e falou o seguinte nessa entrevista. Tá tudo muito claro para mim? Eu vou ficar no Barcelona para a próxima temporada? Pra mim, isso está muito claro. Não dou atenção a rumores. O jornal Sport ainda completou que os colchoneiros seguem de perto a situação do jogador. Porém, para que seja viável uma mudança, ele teria que aceitar abaixar bastante seus ganhos atuais. Já quem estaria na mira do Barcelona para seu lugar é Benjamin Cesco, que vem jogando muito na equipe do Leipzig. O atacante possui uma multa recisória de 50 milhões de euros. Porém, vale a pena lembrar que ele também é alvo do Chelsea, Arsenal, Milan e Real Madrid. Então, por exemplo, né, o Barcelona poderia vender o Lewandowski ao fim da temporada e contratar o Benjamin Cesco. É isso daí que o Jornal Sport está explicando, né? Quero saber a sua opinião a respeito de tudo isso. Você quer que o Lewandowski fique mais um tempo no Barça? Você pensa que seria interessante essa mudança, né? O que você pensa? Comenta aí. Bora bater aquele papo. Bora trocar uma ideia, tá? Na minha opinião, eu acho que ainda está cedo para o Lewandowski ir embora. Tem que ficar mais um tempinho no Barça. mas é óbvio que eles têm que ligar o radar para o futuro, né? O Lewandowski não está ficando mais jovem e com certeza o Benjamin Cesco seria uma ótima peça de reposição. Quero saber o que você pensa. Bora trocar aquela ideia. Esse daqui foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Valeu! E... Falou! E... You know? I said... I said, damn, it's gon' be a long night. Legenda por Sônia Ruberti